Fala aí galera, entro bom aqui, quem vos fala é Gabriel Colino e vamos para mais um vídeo desse canal Seguindo aqui com o mundo das sombras, com o nosso pequeno Sombrio, isso mesmo Sombrio é um garoto feliz, que está massa, está com 150k de ataque, 5.6kk de HP e 710-748k de defesa Sombrio está feliz E o que aconteceu com o Sombrio nesse meio tempo que a gente não gravou? Bom, a gente conseguiu algumas partes do set do ladinho do 145B, algumas do 145A Já pegamos duas partes excelentes, então está Mac, 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 Mac E o que acontece também? Eu estou ficando realmente bem sem espaço, bem sem espaço mesmo Então eu optei, ok? Eu optei de parar de abrir os pacotes, no caso de parar de abrir as flores de luz O que acontece? O nosso baú está completinho, completinho, deixa eu até mostrar aqui para vocês Está completinho, não tem mais espaço nenhum, principalmente pelo fato das montarias, entendeu? Até porque não dá para jogar essas bosta fora, então a gente está bem atolado de itens, tá? E aconteceu também uma coisa bem interessante, sempre que eu vou boss, eu tento pegar os ticos e vou rodando E ficar rodando eu já peguei uma porrada de megafone, isso me deixa bem chateado Então eu falei que assim, não, eu vou gravar quando eu pegar alguma coisa legal E nesse meio tempo para cá, eu já joguei megafone para caramba fora E eu separei algumas coisas para a gente dar uns pequenos ups Uns ups, uns ups, 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 entendeu? E a gente vai aproveitar disso para fazer essas coisas, tá? Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa, a alma da vida A alma da vida é isso Não tem não, deixei lá E o que acontece? Vamos lá então, né? Aqui eu separei aqui para a gente dar uns ups Primeiro super título aqui Vamos ver se a gente consegue pegar o destemido Pegamos, agora o demônio de carne Pegamos, glória imortal Acabou Tá, feito isso Deu, ó, vamos para 151k Outra coisa interessante também, quer ver, ó Eu estou com bastante, ó Esse aqui é o pacote da caveira Já está com 16 As frutas estão aqui Eu vou até guardar elas aqui Ó, temos um pouco aqui de sabedoria Vamos usar São as DGs que eu venho fazendo É... Seguindo a semana No caso Desculpa, gente Seguindo o caso Essa semana agora É... Vai ter um evento muito bom mesmo Muito bom mesmo Eu vou ter que me virar em mil Para poder fazer aqui no sombrio E na minha conta principal mesmo Que é o SCMD1 Então É... A gente realmente vai ser Complication Mas vamos conseguir Tá? Nossa, que vontade de espirrar De novo Eu, hein? Tá, vamos lá então Eu consegui pegar 5 adcasts Isso é muito bom Porque olha só Vamos aqui em síntese Perdão Em relíquia E olha só Quando você pega essa Eu já peguei uma Estou até equipado com ela Aqui, ó Quando a gente Transformar ela Em insígnia do centenário 2 Eu vou precisar de 10 itens desse aqui Então vamos comprar 10 itens 10 itens E agora a gente vai fazer Essa insígnia aqui Bonitona Que é a insígnia do centenário E agora Para fazer a última Precisa de 20 Será que vai dar para comprar 20? Não Dá para comprar 14 Hum Deixa eu ver quanto aqui custa 20 4.200 É, paciência Vou comprar o que dá aqui Cadê? Esse aqui é o que dá? É o que dá Não, é menos que isso É esse aqui 13 E eu já vou deixar comprado aqui Porque a Nós precisa aqui dos trambits Tá ligado? Tá? Deixa eu ver outra coisa aqui Eu já tinha selecionado Deus, ainda não É um cabeção Tá, feito isso Vamos equipar aqui a nossa Essa insígnia aqui E essa outra aqui A gente joga fora Tá? É, isso aqui a gente vai guardar no baú Deixa eu ver se tem espaço Tem, tem um pontinho de espaço Pronto Feito isso Eu queria realmente ter feito a outra Mas não contava com esses cálculos louco Louco, louco, melio Tá, agora a gente Eu não tenho muito ouro Tá? Na verdade eu não tenho ouro nenhum Nenhum, nenhum, nenhum Eu queria dar uma upada na nossa alma Porque Assim, ó O que eu fiz aqui? Eu botei Logicamente que eu liberei todas as principais Tá? E aqui na parte da laranja Eu botei essa de gelo Que ela dá defesa E resistência Ok? E botei essa aqui que dá ataque Tá? E eu tava me preparando Pra colocar essa aqui que dá redução física e mágica E dá 14% de agilidade E velocidade de movimento E a gente não tem muito dinheiro Olha, o dinheiro já acabou já E a gente vai upando assim Dessa forma Deixa eu ver o que mais temos aqui pra fazer Eu tenho feito bastante Eventual Boys Tá? Um dos canais da plataforma Elas entram nos servidores E soltam alguns bosses Isso acaba sendo bastante útil Tá? Muito útil mesmo Por conta disso Que a minha alma hoje Está na Grand Duke Tá? Então a minha meta é chegar a Imperador Então eu vou continuar aproveitando esses eventos Até a gente pegar Imperador Ok? Então vocês tem que aproveitar isso também Entendeu? Enquanto o jogo tá dando essa oportunidade Pra vocês Pra fazer alguns bosses E tudo mais Seria legal aproveitar disso É... Esses dias eu peguei também um pacote Assim, na roleta da sorte Eu peguei 50 pacotão E por conta disso Que eu tô com esses equipes aqui Assim, no caso Esse existe pra upar o presente E upar a alma draconiana Que no caso O nome aqui é outro Caralho Que é a alma do dragão Tá bom? Então vamos lá Vamos upar isso aqui Lembrando que da última vez Nós pegamos 1.500 Aqui nós temos mais 1.500 Então bem provável Que a gente pega mais uma bolinha Tá? Vamos lá 1.950 2.400 Tira esse E tira esse A gente tem a contagem de 60 Então são 2 cliques de 30 1 Já vou deixar aberto aqui Pra gente ter uma ideia De quanto que a gente vai subir E pum Deu uma bugada E não apareceu ainda Deixa eu botar assim E não botar Que doideira Eu peguei o bagulho Mas não foi Eu hein Que doideira Mas enfim Fazer o que? Fazer 100 Pegamos lá 3.000 Tô com 5 pontos aqui De elite level E como eu tô opando Elite level aqui Desse ladinho O que que eu fiz? Eu botei 100 pontos Aqui em pé ataque Botei 100 pontos Em velocidade de ataque E botei 100 pontos Em dano crítico Botei 100 pontos Em danacidade Agora eu tô botando 100 pontos Em velocidade de movimento Ok? Sabendo disso Vamos ligar aqui O nosso dedo de Deus Dedo de Deus ligado Vamos aqui pra nossa Alma draconiana Que é a alma da beixa Nós estamos na alma Do dragão vermelho Que é esse dragão vermelho Pequenininho aqui Que tá brilhando aqui Já peguei a segunda magia Que é a magia de bater E regenerar Então a gente tá Bem encaminhado Bem encaminhado mesmo E agora vamos usar Essa quantidade aqui E torcer pra gente Pegar um dragãozinho novo Tá? Então vamos lá Vai clicando Sabendo disso galera Olha só Eu Mundo Sombrio É um personagem Totalmente free Sem ajuda externa Nenhuma Ou ajuda de Qualquer tipo de amigo Tá bom? Logo no início do jogo Eu tive Eu vi um cara Vendendo coisas Perguntei pra ele Se ele poderia me vender Fiado Algumas chaves da lua Ele me vendeu E mediante a isso Quando eu tive de grana Eu devolvi pra ele Ok? Até porque na semana Que eu comecei Estava tendo Evento de drop De drop de gold De alguns outros itens Dentro das DGs Então eu fiz Algumas rapidão E peguei uma grana E foi quitado Esse valor Ok? Eu parei de abrir As caixinhas também Porque o que acontece? Dentro das caixinhas Vem maguei Tem chance de vir Quarenta maguei Então esses magueis Eu acabei acumulando Uma quantidade grande Porém eles são de dias Entendeu? Então não é muita vontade Você abrir Sendo que você não tem Como você upar a relíquia Tá? Na próxima semana Vai ter ó Mudão de dragão Deixa eu até pausar Aqui o dedo de Deus É Mudão de dragão Agora estamos na alma Do dragão negro Olha que dragãozão bonito E voltando aqui O grau do raciocínio Então o que acontece? Na próxima semana Vai vir muitos eventos bons Ok? Lembrando que A série não acompanha Em tempo real Os eventos Tipo assim Se a série sai na quarta-feira Entendeu? Não quer dizer Que é na mesma quarta-feira Que tá tendo aquele evento Então basicamente isso Uma coisa que a gente tem que colocar Na cabeça de vocês Que um free Ele tem que aproveitar Todos os eventos No máximo que ele puder Obviamente que você não vai conseguir Ser um robô E fazer tudo Porque não vai dar Sacou? Não dá mesmo É complicado Na próxima semana A nossa Celestial X logo Tá? Como eu peguei alguns pacotes E peguei alguns fragmentos divinos Na roleta do sorteio A gente vai conseguir fazer facilmente A nossa Relíquia Celestial E quem sabe Até nos prepararmos bastante Pra gente fazer A nossa Relíquia Superior E com isso a gente pegar um outro traje Ok? Bom, deixamos aqui nível 7 Do Dragão Negro E tá ficando legalzinho O nosso personagem Ok? Bom, vamos lá então Feito isso Eu peguei aqui uma chave gama Na recompensa de nível 150 Deixa eu ver Mostrar algumas coisas aqui Pra vocês Que eu posso estar Que vão ser últimos Na próxima final de semana No caso Na próxima A manutenção O que acontece? Eu consegui acumular aqui 2 mil lascas de alma Então Elas vão ficar separadas Pra gente estar upando Não só a nossa Fada Que tá medíocre Tá? Até porque eu não tenho Eu não Não tenho Cristal da Fada No caso Pixel Pra utilizar Eu tenho só o Superior E o Supremo Ok? Temos aqui Pegamos uma quantidade Considerável de gema veloz E provavelmente Vão pegar mais ainda Quando abrir Aqui os negócios Que eu falei Símbolo do Contra Mestre Olha que legal Pegamos aqui É o suficiente Pra gente pegar Celestial X Mas não sei Se é suficiente Pra gente pegar O O A Superior Fazer mais 200 Aqui Então A gente fica bem perto De 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 Chegar a isso Tá? Eu tenho aqui Alguns exemplos De login 2 3 5 E 7 Dias Eu não vou abrir eles Porque na semana que vem Esses pacotes serão modificados E virão Itens melhores Então Por conta disso A gente não vai abrir Bom Deixa eu ver outra coisa aqui Ó Pegamos aqui Uma quantidade Considerável De Orbit de Evolução 3 Agora a gente fica pendente Apenas Da Orbit de Evolução 2 Tirando isso também A gente pegou apenas Um pacote Dois pacotes de ração de montaria Então tá garantido O nosso Gen 2 Tá? Mas Gabriel Pra fazer o Gen 2 Precisa ter 3 montaria livre 150? Precisa Só que a questão é A nossa principal A gente não precisa ter pressa Pra deixá-la por ração logo Entendeu? Então isso acaba sendo Bastante útil Eu tô aqui também Com o pacote de pixel superior E também temos aqui 21 pacotes de alma unida Tá? Muito bom mesmo Temos uma quantidade Considerável aqui De cristal do dragão Provavelmente aqui na bolsa Eu tenho um pouco mais Então a gente tá bem relax Relax assim Muito de boa Pra Quando a gente realmente Começar a upar o personagem Pra ele ficar realmente forte A gente vai tá Com um fundo Assim no caso Um cofre Recheado de coisas Pra gente ficar forte Tá? Esse evento é excelente Por conta disso Aquela velha história Que eu falei em outros vídeos Começar um servidor vazio É muito melhor Do que você começar Um servidor cheio Que tá cheio de itens baratos Não adianta nada Se você Ter Eventos Tipo assim Itens pra você fazer Se você não consegue fazer Os eventos Pra acumular itens No seu baú Pra futuramente Você vir E evoluir O seu personagem Então essa é a vantagem De você começar Num servidor mais vazio Ok? Bom Sabendo disso Vamos lá Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui Tem aqui algumas runas divinas Deixa eu até ver aqui Se eu tenho Já peguei runas divinas antes E guardei em algum lugar aqui Ah Tem 30 aqui já Ó A gente fica bem perto A gente Conseguir futuramente A gente precisa de 60 gemas No caso Runas divinas Pra gente fazer A última lá Mas porém Precisa de outros Outros eventos Pra isso Pra que isso Aconteça Tá bom? Bom Eu queria mais mostrar Pra você mesmo O que eu acumulei Nesse tempo pra cá É Eu tô aqui na luta De pegar uma outra montaria Deixa eu Ver se eu consigo pegar aqui Não mostrar Vai Acabou Então a gente tá Forçando assim Pra ver se O máximo que a gente puder Fazer essa semana Bom O que acontece Semana que vem Vai ter evento de gold Vai ter evento da porrada de coisa E essa Assim Só do fato de ter um evento de gold E um evento de um par relíquia Nossa Vocês vão ver Vai dar um boom muito grande No nosso char Muito grande mesmo A semana que vem Vai ser a semana Vai ser a semana A semana D Tá ligado A semana Meu irmão Porra Vai ser Foda Então a gente vai gravar Todos os dias Talvez eu grave até um Um dia Ou dois dias a mais Assim Dois Dois Três Três Vídeos No mesmo dia Logo no primeiro dia E como tem vários eventos Pra serem feitos Pra vocês terem uma ideia Desculpa Na semana que vem Caso eu tenha sorte Eu vou conseguir fazer A capa suprema Isso mesmo A última capa Então eu tô bem ansioso Pra fazer esses eventos Tá bom Hoje a gente tá no último dia Da manutenção Aqui Tá Então hoje eu tenho Dois bosses Pra aproveitar ainda Que é o das 18 E o das 22 Eu vou tentar pegar Bastante ticket Pra quem sabe A gente conseguir pegar A nossa Pandora Porque a gente não conseguiu Pode pegar a Pandora A gente tá sem Pandora Então a gente vai tentar Pegar o máximo De tickets Possíveis Tá Possíveis E impossíveis Pra gente Chegar A nossa Pandora Tá Eu também não quero pedir Muito não Mas se possível Se possível Pegar outro tipo De 5K Mas eu acho Bem difícil Só de fato A gente pegar a Pandora Já vai ser De bom tamanho Ok Bom gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De se inscrever no canal Não se esqueçam De dar aquele like E compartilhar Nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui Tchau 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 Obrigado.